Música Eu sei que muita gente tem essa curiosidade de saber como é que é aqui no topo do Pico Olha só Agora no topo do Agulhas Negras Aqui está o ponto de GPS indicando o ponto mais alto do Pico Música Bora no cume do Pulpito Que foi o primeiro topo a ser atingido pelos montanhistas que vieram aqui nas Agulhas Música Nossa Aqui no meio da trilha do Agulhas E o gelo ainda Continua Música 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 Música